Fala meu povo galerístico, estamos indo para a 87FM, daqui a pouco tem programa e nós estamos fazendo o teste de novo Agora eu fiz o microfone em outro lugar, para falar a verdade, vocês que eu fiz um teste, eu fiz um outro teste de... Fiz um teste de... Ah, pus o microfone, pus a câmera, só que chegou em casa e não estava gravando nada Mas beleza, agora está gravando, só não sei se o som vai ficar bom, mas está tudo do jeito Vai, Fih Aqui o pessoal vem correr, caminhar, andar com cachorro, andar de bicicleta, comprar água de coco Só que vem tudo sem máscara, todo mundo sem máscara, o ruim é isso Tudo bem, aqui não dá para... Mas vem preparado fisicamente para usar a máscara, né? Só vem... Ah, eu vou correr Dá para usar máscara? Eu corro um pouquinho, depois ando, corro, ando... Mas vem todo mundo... O que está com máscara, está com a máscara na mão Aí vai entender, né? Ah, o cara não dá seta Não tem seta nesses carrão novo não, Fih? Caramba O cara entra do nada sem dar seta, vai saber se o cara vai entrar É nóis! O pior não é nada, o pior é que eu não entendo Por que que eu coloquei o microfone... Gente, para falar a verdade de vocês, eu fiz uma espuma no microfone, outra espuma por cima Vou esperar aqui, né? Vou ver... Eu podia ir, mas moto é meio coisado, eu prefiro ir com o carro vindo do que moto Aí depois do escarra e dá, ó Se ele breca eu batia nele Olha, eu fiz uma espuminha dessas de... espuma, espuma Que nem essas de fazer boneco de fantoche Eu cortei ela redondinha Cortei ela redondinha Tipo uma salsicha Coloquei ela no microfone Coloquei uma outra espuma Aí fiz uma capinha de estopa Depois eu envolvi tudo isso em um feltro preto E seja aquele discurso ainda fica coisado Eu não sei porque que acontece isso Eu podia ir por essa rua aí, mas... Essa daqui é mais light Essa daqui tem menos buraco Pior que tá gravando Não dá pra saber se tá gravando Porque eu já estou de dia Sete ou o que tá gravando Olha, eu no celular quase vai pra cima do carro Amoriza, não morre, hein? E aí, fi, olha a distância do carro da frente Onde você tá? Vai mais, pode ir Pode ir, eu deixo São Lourenço com dogueiria Aqui era uma dogueiria antes E agora eu ir embora Eu não sei das quantas Bom, minha mulher veio de Minas ontem Ela chegou Vocês não vão virar, né? Eu vou Bom, pelo menos vocês não vão virar Porque vocês não estão dando seta Aí Eu lembrei do Paulinho Ferreira Estou levando um pedaço de queijo Para o Paulinho Um novo pedaço de queijo Isso, isso De queijo Para Um pedaço de queijo Para o Paulinho Ferreira Bom, nesse trajeto aqui Eu vou ficar um tempinho Eu vou fechar o Coisa Porque como eu estou fazendo o teste, né? Onde eu Coloquei o microfone Para saber como que o som vai ficar, né? Pior que eu mexi de novo na lente Agora eu não sei se está bom ou se não está Mas tudo bem Eu não estou falando tão alto Eu estou falando normal Alô, olá Aqui eu sou de cachorro louco Andando pelas ruas de Bauru com o Dr. Gore E não arrumaram o buraco ainda, mano Nossa, um caminhão não passa aqui Um ônibus, nada E eles ainda põem esse negócio aí na vaga do idoso Para que isso? Um buraco desse tamanho aqui Os caras vão pôr um negócio desse aí Ai, meu Deus do céu, viu? Os caras de prefeitura, de obra também Tem hora que eles dão umas beijadas Para falar a verdade para você também, viu? Deus me livre, viu? Não pode ser burrice isso não, viu? Não pode ser burrice O cara está vendo que tem um puta buraco do lado Tudo bem que tem a vaga Tem que sinalizar Mas, ô Sei lá, põe um cone para ninguém parar Agora põe aquilo ali Você limita o espaço Aí você não passa Você sair do negócio Você cai dentro do buraco Sabe que os caras são tão topeiras Tão idiotas assim Que não dá para perceber isso? E o pior é que eles estudam Para fazer essas cagadas, né? Caramba Vou esperar o outro carro Porque essa rua aqui Você tem que ir meio na moral Porque tem uns buracos, né? Aí não sei se dá para ir e vir de boa Olha, calma, menina Estou indo Eu nem sei que hora que é Eu parei lá no trabalho da minha esposa Eu conversei com a Com a senhora Patroa Amiga Empregadora dela E ela está querendo me liberar Mas me liberou Agora nós estamos em fora O que eu preciso fazer Nesses testes todos que eu estou fazendo? Eu preciso achar o local certo Do microfone Porque um dia eu achei Vocês acreditam? Eu coloquei o microfone Num lugar Que nossa O som ficou da hora Não pegou tanto o barulho da moto A minha voz pegou legalzinha Só que depois Eu não sei Que eu mexi em alguma coisa Se eu tirei do lugar Porque depois Não ficou mais do mesmo jeito Mas uma hora nós achamos Esse lugar de novo Ele deve ter existido Aqui dentro do meu capacete Agora que esse capacete meu também Ele é daqueles mais baratinhos Cinquentão Baratinhos Comprar um capacete desses mais Tem isso também, né gente? Quer colocar o microfone Dentro da espuma do capacete Com essas espumas chutadas Do caramba Como que você quer Como que você quer Que fica uma coisa legal Vê os caras Mas eu já vi Já vi os caras Já vi os caras Com os capacetão Mais chutados Do que o meu E o negócio Estava funcionando legal Acho que não tem nada A ver com o capacete não E o que eu estava pensando? Eu estava pensando Que se o microfone Ficar num lugar Que ele está relando Em alguma coisa E a voz reverbera Um pouco mais forte Eu acho que aí complica Né? E aí, carro? Talvez quem passa aqui direto Ele não sabe onde dizer Eu estou vindicado Eu sei por onde eu passo Para não ter que ficar Dando essas paradas Calma, caminhonete Estou indo, hein? Então, vamos supor O microfone está aqui, né? Então, vamos supor Que ele está encostado Em algum lugar do capacete Como eu falo Tem a reverberação Do fato da minha cabeça Você está tocando no capacete E o som ficar ampliado Ou distorcido Então, aí A coisa fica mais complicada Mas eu não sei Se esse é o caso, né? Eu já coloquei dentro Da espuma Já coloquei Já coloquei tudo Quanto é lugar Eu não sei se Agora hoje Eu só mudei o lado Eu pus aqui do lado direito Não sei se isso vai Influenciar em alguma coisa Mas Vamos testando, né? Porque Inclusive no outro vídeo Que eu falei Eu só falei no vídeo E o outro, hein? Eu não estou entendendo também Eu estou colocando O microfone do meu celular Aqui dentro do capacete E o som também Não está ficando bom Eu estou achando Que as coisas auditivas Estão conspirando contra mim É, eu acho que eles Não estão querendo Fazer assim O Gore não vai Não vai gravar nada De motovlog, não Eu só não vou desistir Do motovlog Porque tem esperança ainda Claro que depois Eu posso Está devagar Dá para ir Depois eu posso Comprar uma câmera, né? Que vem com Com microfone aí Para fazer um negócio Bem bolado Uma coisa bacana Mas Na base da gambiarra A coisa não está indo legal, não Fala gambiarra, né? Porque a gente está fazendo Um processo Que não é o processo Natural do aparelho, né? A partir do momento É que você faz um negócio Que não é o correto Então é gambiarra Adaptação Adaptação também tem O apelido de gambiarra Gambiarra Vamos ver então La gambiarra Tomara que esse fique Com um som bom, hein? Eu já tentei de tudo também Até o som Que ficou meio ruim O que eu fiz? Eu Eu diminuí o som dele Do editor Do editor de vídeo, né? Porque antes O que eu fazia? Quando eu gravava Eu gravava separado Só que eu gravava o som No meu microfone Com microfone No meu celular Com microfone de lapela Sem o som estar sendo recebido Pela câmera que grava Mas tipo assim Nossa O retrovisor do cara Eu já não consigo ver nada Só de saber Que jeito que é o retrovisor Aí eu abria o som separado No editor, né? Ao mesmo tempo Aumentava Apanhava música Efeito E depois voltava E emendava ele no som Mas eu não estou conseguindo Fazer isso nesse Porque eu não estou conseguindo Fazer a captação do som Separada No celular Já? Ó Agora que eu já estou indo Mais na miúda, né? Estou indo mais devagar Para ver se o vento Não influencia muito E o vento é inimigo De uma boa gravação De áudio Seta querido Para virar Para adentrarmos A vila de Sentine Pode ir, motocola Vou abrir para cá, né? Vou abrir para cá Deixar o carro sair, ó Tá vendo? O cara ensina a dar seta Depois a pessoa não dá seta Quando começa a dirigir sozinha Aí complica, né? Aí é osso As meninas que trabalham lá na Na Vila Vicentina Ah, eu não trouxe a chave da Pulse Não peguei a chave de casa Ei, caramba Mas beleza Bom, gente Vamos até aqui com esse teste Essa gravação Vamos ver como é que ele vai ficar Dependendo Se você estiver vendo ele no YouTube É que ele ficou bom Se não Vocês estão vendo o outro Vocês não estão vendo, né? Não é? É nóis Puro, hein? Deixa um like Um comentário aí E clica no vídeo da tela final, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.